Seja bem-vindo a mais um episódio do E Se Eu Tocasse... Tecneira, meu irmão! Não, hoje não vai ser tecneira, vai ser tecninho. Se você não sabe o tecno, tecninho, tecneira, tecnão, tecnado, é a base do tecno, que vira tecno com mais tecno e tecno do tecno. Então, o tecno, porque o tecno é aquele tecno. E o tecno? Tecneira, que tal, hein? Eu vou mostrar algumas dicas do que eu faria hoje se eu tocasse tecno. Na verdade, eu chamo de tecninho essa pegada, porque é uma espécie de melodic tecno. Uma das músicas é mais melódica e a outra é um pouco mais tecninho de leve. Então, não é aquele tecnão estilo Ana, não é tão melódico que nem o Stefan Bodzin, mas eu posso dizer que é um tecninho. Então, eu vou narrar um pouco do que eu estou fazendo. Basicamente, a minha raiz, as minhas veias percorrem tecno. Quando eu comecei a tocar, era tecneira, certo? Depois, o tecno me acompanhou a vida toda, digamos assim. Sempre estava ouvindo um pouco de tecno também. Por mais que hoje em dia eu toque tecnhouse, como o J.Boo, o meu projeto é tecnhouse, eu sempre utilizo, às vezes, uns breaks de tecno. Eu adoro essa onda do tecno atual, principalmente porque me faz lembrar muito do passado. Eu era tecneiro de nascença, só que naquela época era David Drummer, meu, era uma Valentino Canziene, era uma tecneira bem diferente. Era um tecno bem mais sujo, mais pesado, não tem nada a ver com esse tecno que a gente escuta hoje em dia. Então, eu escolhi duas faixas aqui que são meio um crossover, é uma mistura. Geralmente, os tecnos que eu acabo baixando, eles não são bem o tecnão, né? Então, é um tecninho. Basicamente, são duas faixas que eu tocaria no meio dos meus sets de tecnhouse também, com certeza. Dependendo do momento lá da pista, se eu quisesse dar uma segurada na onda e deixar a galera dar uma viajada. Às vezes, eu gosto de fazer isso, de pegar uma faixa ou de tecninho, ou um tecno mais melódico, ou um tecnão mesmo, e dar uma brincada com ela no meio do set do tecnhouse. Tem que tomar cuidado pra fazer sentido, né? Então, grave, escuta, treine, e já tem um par se você vai fazer uma loucura dessas. Escolher uma música lá de tecno e misturar no meio de um set de house. Mas, pode funcionar sim. No caso agora, eu vou começar a mixar, e uma das coisas que eu faria mesmo é deixar duas músicas tocando por bastante tempo, e trabalhar com efeitos mais sutis, uns efeitos de ambiência, de repente um spiral, um flanger colocadinho num ponto certo. Então, se liga nas ideias. Eu vou começar a nova música, com o efeito gate ligado, pra dar uma limpada nela. E também vou começar com o reverbinho. Só um toquinho de reverb, ó. Vou segurar um loop pra essa aqui não desenvolver muito. E aí E aí Como o Tecno é legal bastante espacialidade, ó, eu vou jogar o Space e brincar com o Flanger só na música do canal de lá, ó. Como essa aqui vai parar tudo, ó, eu vou filtrar essa aqui agora, ó. Só um pouquinho. Essa aqui não vai cair no Brake, então agora eu vou abrir ela, ó. Eu tô segurando pra dropar as duas juntas. Dropei a nova, mas ela vai dar um pouquinho ali, ó. Vamos jogar o Spiral agora. Tchau. 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 Tchau.